Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estarmos iniciando mais um Expresso Matinal, por isso eu recomendo a você, pegue seu cafezinho aí, porque hoje as notícias vão bombar, tá certo? O clima está esquentando no Brasil. Eu separei algumas notícias aqui para te deixar bem informado, vou pôr na tela também para que vocês vejam, a fonte das notícias fica mais fácil para vocês depois lerem a totalidade, verem as atualizações, para facilitar, para que você fique bem informado durante o dia, tá certo? Então vou mudar aqui para a tela, vou começar com a primeira notícia já aqui, que foi uma resposta do General Heleno ao querido Ciro Gomes. Deixa eu só acertar aqui para ir para o centro da tela, tá aqui ó. General Heleno chama Ciro Gomes de Débil Mental, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do GSI. General Augusto Heleno chamou nesta terça-feira o ex-ministro Ciro Gomes de Débil Mental em suas redes sociais. Heleno comparou Ciro a Adélio Bispo, responsável pela tentativa de assassinato a Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, que eu mal conheço e considero um canastrão, publicou um vídeo com uma série de ofensas a mim, não vou responder porque o considero um lixo humano, nem vou processá-lo por ser igual ao Adélio, inimputável, por ser débil mental. Então é o que eu falo, fala o que quer, ouve o que não quer. Ciro Gomes foi se intrometer, foi falar merda para o General Heleno, ouve o que não ouviu a resposta que não queria. Não satisfeito, ele foi provocar mais ainda, e agora em tom de ameaça. Vejam só, vou colocar também aqui na tela. Tá aqui ó, Ciro alerta Heleno que China e Rússia estão na vizinhança do Brasil. O que que ele quis dizer com isso? Que a China e a Rússia vão atacar o Brasil? Ciro alerta, beleza, ó. Ciro alertou Heleno que chineses e russos estão na Venezuela com equipamentos militares. O ex-governador de Ceará renovou ataques nesta terça-feira contra o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, Augusto Heleno, através das redes sociais. Ciro afirmou que, entre outras coisas, Heleno suja o nome das Forças Armadas ao defender a pior bandidagem corrupta, ligada a milícias, que representa Bolsonaro. Em uma série de mensagens no Twitter, Ciro apresentou uma narrativa anti-americanista inflamada, criticando a aproximação entre Brasil e Estados Unidos durante o governo Jair Bolsonaro. Ou seja, ele critica a aproximação do Brasil com os Estados Unidos, mas queria que o Brasil se aproximasse da China, um país autoritário, um país onde você não tem respeito aos direitos humanos, onde você não tem liberdade, onde você não tem liberdade religiosa, onde cristãos são perseguidos. Era isso que ele queria. E ele foi financiado na campanha pelo Partido Comunista Chinês. Ele foi apoiado pelo Partido Comunista Chinês. Ele era o predileto do Partido Comunista Chinês. Então, é o tipo de aproximação que a gente não quer. Não queremos nos aproximar da China. um regime autoritário, um regime ditatorial, um regime sanguinário. Não queremos isso. Preferimos nos aproximar dos Estados Unidos, que é um regime de liberdade, onde você tem respeito às liberdades individuais, você tem respeito ao cidadão. Então, eu prefiro que se aproxime, sim, dos Estados Unidos, assim como a maioria dos brasileiros. Não queremos depender da China mais em nada. E é por isso que eu também apoio o boicote contra a China. Então, o Ciro Gomes devia fechar a boquinha, que em boca calada não entra mosquito. É ou não é verdade que o Brasil aceitou colocar um general no vice-comando das Forças Sul dos Estados Unidos, violando uma história de soberania de nossas forças armadas? É ou não é verdade que o Brasil aceitou manobras militares com americanos na nossa Amazônia para provocar uma nação vizinha? Ciro ainda alertou o general da Reserva do Exército Brasileiro que os principais rivais americanos, China e Rússia, estão na vizinhança. É ou não é verdade que essa provocação gerou a chegada de chineses e russos na Venezuela com equipamentos militares, ameaçando a integridade de nosso território nacional e a nossa soberania nacional? Mais cedo, o ministro Augusto Heleno havia rebatido as críticas recentes de Ciro através do Twitter, alertando que um membro do PDT era iniputável por ser débil mental. Então, ele falou tudo. Não preciso falar mais nada. Ciro Gomes é sim um débil mental, raivoso ainda, porque ele acha que ele é o coronel, ele é o dono do Ceará, quando na verdade ele não é nada. Estados Unidos não vão tolerar censura contra conservadores, diz Pence. O presidente deixou bem claro que não toleraremos a censura na internet e nas mídias sociais contra os conservadores. Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, afirmou que o governo americano não vai tolerar as redes sociais e as grandes empresas sociais e as grandes empresas de tecnologias que trabalham para silenciar usuários conservadores. Em entrevista recente, ao ser questionado sobre as ações questionáveis das gigantes tecnológicas, Pence disse que o presidente Donald Trump deixou bem claro que qualquer tipo de censura é inaceitável. Bem, o presidente deixou bem claro que não toleraremos a censura na internet e nas mídias sociais contra os conservadores. Nós simplesmente não vamos tolerar isso. O vice-presidente destacou que a população dos Estados Unidos precisa de mais vozes e menos censura para entender o que realmente se passa no país e no mundo. Enquanto muitos na mídia tradicional estão atrás deste presidente, deste governo, desde antes da nossa posse, foi esse coro de vozes na internet que trouxe a verdade e os fatos ao povo americano. E completou. Eu tenho toda a confiança de que, com esse grande exército de pensadores conservadores na internet, vamos buscar uma grande vitória em novembro. Então tá aí, é o que o Brasil também não deve aceitar. Censura contra conservadores na internet e a gente sabe que tem. Qualquer coisa que você fale que não seja considerado politicamente correto pela esquerda progressista é censurada na internet. Estamos vendo aí empresas retirando propagandas de sites, inclusive eu tenho vídeos falando sobre isso, de sites que são conservadores, justamente porque não concordam com esse pensamento da esquerda progressista. Então a gente precisa combater isso aqui no Brasil também. Brasil precisa preservar a democracia durante a pandemia, diz Maia. A palavra democracia aparece sete vezes no pronunciamento de Maia. Nosso grande desafio é derrotar o coronavírus, vencer a gravíssima crise social e econômica que está à nossa frente, preservando a nossa democracia. Repito, preservando a nossa democracia. Ele devia dirigir esse discurso aos membros da Suprema Corte, que tentam interferir nos outros poderes, principalmente agora a Alexandre de Moraes e Celso de Mello. Então ele devia sim dar nome aos bois e dirigir ao STF isso aí, que é o único que ameaça a nossa democracia. Falando em Moraes, Moraes dá cinco dias para Weintraub prestar depoimento à PF. Alexandre de Moraes notificou Abraham Weintraub a prestar depoimento em até cinco dias à Polícia Federal. Weintraub está sendo acionado após ter chamado os ministros do STF de vagabundos. Na reunião ministerial de 22 de abril, ele ainda falou que, por ele, botava todos na cadeia. O despacho foi assinado no inquérito inconstitucional. Reparem bem, inconstitucional que apura ataques aos ministros. A manifestação do ministro da Educação revela-se gravíssima, pois não só atinge a honorabilidade e constituiu ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como também reveste-se de claro intuito de lesar a independência do poder judiciário e a manutenção do Estado de Direito, escrevendo a decisão. Olha, ele quer enquadrar ele em quatro crimes. Está aqui, é numerado, está no Conexão Política. Tentar impedir que o emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social ou de discriminação racial, de luta pela violência entre as classes sociais e de perseguição religiosa. Vocês vejam que são quatro crimes. Todos eles estão na Lei de Segurança Nacional, que é no que ele quer enquadrar o Weintraub. Isso é uma interferência do poder judiciário no poder executivo, porque a reunião era fechada, a reunião era apenas para o executivo e foi vazada justamente por membros do STF. Então fica meio que suspeita esse tipo de decisão do STF, mais uma vez. Porque nenhuma decisão deles a gente consegue encontrar imparcialidade. Dória sai em defesa de Witzel. Detalhe, vou fazer um adendo aqui à última notícia. Eu, sendo o Weintraub, isso é opinião minha. Eu repetiria com todas as palavras na frente do ministro, se possível, o que eu tinha dito na reunião. Para o governador de São Paulo, João Dória, a operação da Polícia Federal contra seu colega Wilson Witzel indica uma escalada autoritária por parte do governo Jair Bolsonaro. Independentemente da análise, e toda investigação necessária deve ser feita, onde há suspeita, a operação que foi anunciada antecipadamente por uma deputada aliada e comemorada pelo presidente e insinua a escalada autoritária. Isso é preocupante. Não há escalada autoritária. O que nós vemos são indícios de corrupção a todo momento. Aqui em São Paulo, vemos indícios de corrupção abundantemente no Rio de Janeiro, inclusive com exoneração de secretários por conta disso. Vemos indícios de corrupção em Santa Catarina, no Amazonas, em Pernambuco, no Ceará, na Bahia. Então a Polícia Federal tem que trabalhar e precisa fazer as investigações. Descobriu evidências de corrupção e o ministro do Supremo Tribunal de Justiça autorizou a investida da Polícia Federal na apreensão do celular, computador, documentos de Wilson Witzel. Então ele está autorizado por um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público Federal também. Então não tem o que você reclamar. Espero que logo se estenda esses tentáculos da PF aqui para São Paulo. Um grande abraço aí. Que Deus abençoe cada um de vocês e que abençoe o dia de vocês. Até a próxima.